Olá, galera do Brasil, de Angola, de Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Santo Né, Guiné, 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 Guiné. Olá, meus amigos, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Billionaire Beat. Eu sou o Roa1. Vamos mandar aí o salve para a minha galera, ok? O salve vai para o Clayton Lemos. Salve! A Céfora Brito. Salve! O Callison Martins. Salve! Eduarda Barreto. Salve! Ramon Oliveira. Salve! Emerson Ri. Salve! Ivanice Batista Lima. Salve! Ivanice Batista Maia. Salve! E Luiz Avelino lá no Instagram, que um salve para vocês, galera. O Luiz Avelino que pediu a música da Deise Cipriano com o título da música, ainda lembro. Salve! Então vamos fazer essa reação desta música que ele pediu. Todos os vídeos que eu posto lá no Instagram, ele escreveu sempre. Deise Cipriano. Reage a Deise Cipriano, ainda lembro. Então vamos fazer aí a reação desta música. Então você também, meu amigo, vai lá no Instagram e me segue lá. Porque há muitos vídeos que aqui estão a ser bloqueados no YouTube, mas lá você vai assistir normalmente, ok? Então vamos fazer a reação. Então, estáis preparados? Já começaste a pipocar? Vamos nessa, galera! E ainda lembro o que passou. E quando eu perguntei, ouvi você dizer que eu era tudo o que você sempre quis. Vamos lá, baby! Mesmo triste eu tava feliz e acabei adeditando em ilusões. Eu nem pensava em tento esquecer você. Agora vem você dizer amor. Eu errei com você e eu errei com você e só assim pude entender que grande mal que eu fiz foi a mim mesmo. Eu não pude imitar, não, não. Mesmo dizendo onde eu sou, não. E apaga a luz. Eu não pude imitar, não. Se aonde você for eu vou. E quando eu perguntei, ouvi você dizer que era tudo o que você sempre quis. Mesmo triste eu tava feliz e acabei adeditando em ilusões. Eu nem pensava em ter e esquecer você. Agora vem você dizer amor. Eu errei com você e 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 eu errei com você. Tudo bem de mal que eu fiz foi a mim mesmo. E você, sem você dizer amor. Eu errei com você e 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 eu errei com você Ainda lembro, ainda lembro Ainda lembro, ainda lembro Ainda lembro, ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro Como você pode ter que ir ao fim das lindas a fazer? Meu Deus, não tenta ninguém, beijos pra todos vocês, beijos de Cipriano não tem igual, caramba, eu nunca ouvi a primeira vez ver essa cantora pedirem desde Cipriano, aí o Luiz Avelino que pediu essa música, um salve pra você outra vez, valeu pela, porque ela é uma grande profissional, nossa, sim senhora, tem um fôlego tremendo, não tem pra ninguém, caramba, gostei, vocês que também curtiram, então, dê o seu like, se inscreva no canal, tchau.